No vídeo de hoje, eu fiz uma corrida de cavalos funcional no Minecraft, muito da hora, mano. Basicamente, eu peguei um terreno gigantesco atrás da Vila Várzea, limpei ele todo e comecei a fazer várias Mega Builds até formar uma pista de cavalos gigantesca. Tendo parkour, obstáculos, armadilhas e muito mais. E eu chamei meus amigos pra apostar pra uma corrida lá, valendo uma graninha. Se você quer saber como ficou essa corrida de cavalo, quem ganhou e tudo mais sobre isso, é muito importante assistir o vídeo até o final. Deixa o gostei e se inscreva no canal, fechou? E vale lembrar que nessa semana eu vou estar viajando pra conhecer meus amigos Deletinho e Apu. Então quem quiser ver mais, passe no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela, pra você poder acompanhar tudo. Enfim, bora pro vídeo que tá muito bom, sério, deixa o gostei, hein? Tá bom, pra gente começar a fazer essa nossa corrida muito da hora de cavalos, eu vou precisar de muita coisa. Porém, antes... Mano, por que tá todo mundo me trolando? Tiraram a trapdoor do Apu ali, daí não tem mais o que trolar, os caras falaram, ah, vou trolar o Lajota, mano. E um dia, apareceu a minha casa totalmente rosa, feita pelo Night da Trollagem, que ele deixou toda a minha casa rosa. E no mesmo dia, só que em outro horário, a Sam, eu peguei ela no flagra, trocando a minha casa pra outra espécie de coelho. E ela nem trocou tudo. Gente, eu tô sofrendo aqui na Vila Várzea, vou embora daqui, eu vou embora. Por falar em embora, no último episódio eu fiz uma coisa bem maneira que eu quero mostrar pra vocês. E também, eu queria que falar que pra poder fazer a nossa corrida de cavalos, a gente vai precisar de uma quantidade estrondosa de blocos. Na realidade, deixa eu até mostrar pra vocês o local que eu quero fazer a minha corrida de cavalos, vai ser muito da hora. Eu quero fazer na parte 2 da Vila Várzea, basicamente aqui. Eu vou pegar dessa linha pra trás uma parte gigantesca pra fazer essa corrida muito maneira. E eu já planejei quase tudo dela, se não tudo. O problema é que pra fazer ela, eu tenho dois obstáculos. Um que é, eu vou ter que levantar um muro aqui, porque a Nogal também vai gravar os vídeos dela aqui, as coisas dela. E eu não quero dar spoiler do vídeo dela, e ela também não quer dar do meu. Então eu vou ter que levantar um muro gigantesco aqui. E o outro é que a minha construção vai usar mais ou menos 2 mil blocos de calcita. A parte boa é que eu já saí pegando muito bloco de calcita que eu tinha, e com o povo do servidor todo. Que eu deixei mais ou menos aqui, eu consegui encher um baú inteiro, gente. Saca só. O problema é que eu não sei quanto que dá isso, eu não sei quantos blocos tem um baú duplo. Tem que ver se dá pelo menos 2 mil. A forma mais fácil de calcular pra mim é com o Shuker Box. Eu tenho um mod que mostra quantos blocos tem a minha Shuker Box. Então eu vou lotar Shuker Box. Não chega, lotou duas Shuker Box? Caraca, pera, dá duas mil? Peraí, vamos fazer as contas. Ó, tem 27 vezes 64, 27 vezes 64, dá 1722 vezes 2, dá 3456. Pra ser sincero, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu achei que ia ter que ficar que nem bobo minerando calcita sem parar, que é um bloco muito chato de conseguir. Mas pegar de todo mundo do servidor e mais aqueles fragmentos de ametite que eu peguei naqueles últimos episódios, que eu peguei dois negócios completos, já rendeu tudo o que eu precisava. Menos mal, menos mal mesmo, já poupamos um trabalhaço. Agora o problema é que a gente vai ter que ir lá no Dend, porque pra quem não tá ligado, o menino apu, ele fez uma farmzinha de concreto nova. E eu me deixei farmando um montão de concreto vermelho, pra gente poder tampar esse projeto nosso que foi não vazando vídeo da Nogal. Então o que a gente tem que fazer é ir lá pro Dend, que pra quem não tá ligado, eu tô trabalhando muito no Dend, tá ficando muito legal, tá ligado? E lá a gente vai ter a Shooker Box pra pegar os nossos itens. Ah, não sei o que, né? E o Alco, ele entrou, logo, logo eu tenho que falar com ele. Enfim, deixa eu entrar aqui. Manos, olha que maneiro que tá a entrada do Dend, que eu dei uma reformadinha, mano. Tá muito maneiro. E subindo aqui nesse elevador de água, dá a entrada pra minha vila do Dend, junto com o Apu aqui, que por enquanto só eu tô fazendo, mas é junto com o Apu. Pra quem não tá ligado, eu tô fazendo a primeira vila do Dend de todo o Minecraft, mano. Olha que da hora. Tá sendo um projeto muito insano e legal, mas se você quer ver mais sobre, tem que passar no último vídeo do canal, que tá muito bom. E por sinal, essa aqui é uma casinha ultra básica, eu quero fazer umas casas maneiras, que foi só pra ter mesmo, então pode ficar tranquilo que em breve aqui vai ficar muito pânico. De qualquer forma, eu havia deixado a Shooker Box aqui, e pra minha sorte, dessa vez o portal não deletou ela, então elas tão aqui, mano. A parte boa dessa farm é que ele literalmente só deixou duas contas do Minecraft abertas, que ele vai ficar girando areia, concreto, cimento, qualquer coisa, tipo, você vai ficar jogando pra cá e quebrando, é só botar um fundo embaixo, é bem prático. Mas de qualquer forma, vamos lá falar com o Elcor, pra depois falar com a Nogal pra resolver essas coisas todas. Oi, Elquinho, tudo bom? Bom, e você? Bom, oh, não sei se você viu, mas eu deixei um recado dentro da sua casa e dentro da sua Lucky Block aqui. Então, eu paguei uma barra de zederita, que é um pagamento muito bom, porque eu quero que você faça trollagens, e eu queria adicionar mais uma coisa no meu pedido, tem como? Tem. Então, ó, me segue aqui pra eu te mostrar. Não sei se você percebeu, mas o meu coelho dourado tá um pouquinho trollado. Tô vendo. Então, a Sam mudou a espécie do coelho, e o Knight, ele deixou ele todo rosa por dentro. Que, por sinal, eu acho até legal, acho bem diferente, só que o problema é que o Knight, ele fingiu que não foi ele. Então, se ele tá de mal da área, eu quero trollar de volta. Daí, o meu pagamento seria o seguinte, cadê você? Vem cá. Vem. Não precisa ser agora, mas assim que você pudesse, eu gostaria muito que você desse uma trollada das boas na torre do Knight. Ó, é uma torre muito gótica e tudo mais. Eu quero que você deixe ela o mais estranha possível. Não precisa ser necessariamente uma torre, tipo, rosa, tá ligado? Pode ser só uma coisa que fique diferente do que ele gostaria, provavelmente. E, com a Sam, eu gostaria muito que você... A Sam tem casa, tem o crocodilo, né? Tem, ela tem a casa tridente agora. Cara, eu gostaria muito que você transformasse ou o crocodilo dela, ou a casa tridente num cacto. Eu sei que a Sam ama cacto. O que você acha? Ah, o cacto é uma boa. Eu, inclusive, tenho um cacto em mente já. Mas, uou, sobre a torre do Knight, assim, ó. Tinha um pedido na Netherite já escrito, bem específico. Então, fui eu que fiz, fui eu que fiz. O que eu tinha pedido? Tá, tudo bem. Tá, mas aí você falou que quer que deixe bem estranha. Pode seguir o que tava naquele pedido, ou você quer que deixe rosa? Eu não lembro o que tava no pedido. Pode decidir você. Tá bom, tá bom. Mas, entendi, entendi. Já entendi que tem que devolver a trollagem. Pode deixar que eu não me incrementar. Beleza, então, aqui, eu conto com você, tá bom? Tá bom, obrigado. Ah, e aliás, hoje mais tarde, talvez você vai ter uma corrida de cavalo. Você tá convidado, tá? Tá bom. Tchau, eu tenho que construir. Tchau. Olá, senhorita Ngar. Oi, seu amigo, bom? Bom, 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 ó, amiga. Vamos sair direto aos pontos, né? Pelo que eu sei, você vai fazer uma build aqui, e eu vou fazer uma ali. E a gente precisa que uma build não dê spoiler da outra, né? Exatamente, amigo. É, eu queria esse terreno primeiro, né? Mas já que você chegou aí e quer roubar tudo pra variar... Tem várias placas aqui, avisando que você ia construir aqui, né? Então, ó. Mas, ó, aqui, ó. Eu tenho uma solução. É. Ó... A gente pode levantar um muro na marcação, o que tu acha? Acho bom, acho bom, que aí a gente não dá spoiler. E a gente, quando for inaugurar, pode fazer um... Suá, bonitão. Suá, esse mesmo. Então, bora, então? Bora, amigo. Meu Deus, vai dar mó trabalheira. Ó, vamos levantar... Quantos blocos você acha que é bom levantar? Cara, minha... Meu projeto aqui é alto. É alto, o muro também. É alto. Tá, vamos levantar, então. Sei lá. Deixa eu ver, ó. Vou levantar uma altura, você fala se tá bom. Vai de olho, olhômetro, olhômetro. Olhômetro. Ainda não, ainda não, né? Ainda tá pouco, né? Mais, mais. Bem mais, com certeza mais. Não tem nem desboque ainda. Vamos ver. Ó, eu vou levantar meio pack, daí você vai avaliar. Tem meio pack aqui. Ah, eu acho que aí já... É, eu acho que assim tá bom, assim tá bom. Nossa, meio pack é alto, né? É alto, é alto. Não, eu acho que é essa. Então, vamos levantar, então, amiga? Vamos, amigo. Bora, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Tá bom, já temos o muro levantado, como vocês viram, alguém com a vossa área aqui estranha. E agora, o que eu preciso fazer é basicamente achar as minhas esmeraldas. Estão aqui, ó. Pra eu fazer algumas trocas lá nos aldeões do house, pra gente conseguir um montor de pilar de quartzo. O resto dos blocos que eu vou usar na primeira parte da construção, eu já tenho. E o rolê é, o vídeo de hoje é um vídeo extremamente difícil de se fazer, porque a build é muito grande e difícil. Mas, pra ser bem sincero, eu tô muito animado com a ideia. Ih, deu pouco o pilar, vou ter que... Peraí, peraí, peraí. Se eu comprar um quartzo normal, dá pra eu transformar ele em pilar? Ah, dá. Ah, então é só comprar vários quartzo normal, ó, e converter aqui em pilar. Tá, então eu acho que eu já tenho tudo pra build. O resto é só pedra, vou pegar tudo aqui agora na sugar box e vou levar, e daí a gente começa a partir de lá, mas vai dar um certinho trabalho, então vamos com calma, né? Enfim, bora lá, vai. Eu vou começar cavando a área, pra depois fazer tudo. E na real, o vídeo de hoje, como vai ser uma mega construção, eu quero fazer um formato novo, ó. Eu quero testar, tipo, eu ir mostrando etapas da construção, comentando com vocês sobre, etc, em vez de sempre mostrar timelapse, ou mostrar tudo, até porque se for mostrar tudo, vai ficar um vídeo de 200 horas e não é tão legal. Então, vamos por etapas e vamos ver no que dá. Primeira etapa agora vai ser fazer o primeiro castelinho. Então, deixa eu lá pegar os blocos, vai. Ó, gente, seguinte, passou um tempo e eu vou mostrar pra vocês a primeira etapa como foi. Eu demarquei uma pequena área e comecei a arrumar o relevo, que no caso seria as montanhas, né? Aqui vai ter um pico um pouquinho mais alto e aqui vai ter um pico um pouquinho mais baixo. Até coloquei alguma das poucas plantas que eu já peguei aqui, olha. Peguei uma dessas aléia, musgo e roseira. Já coloquei um pouco deles aqui, ó, só pra demarcar. Aqui vai ter a primeira build e aqui vai ter a segunda que vai se conectar. E, ó, vocês podem ver que eu fiz bem marcadinho só essa área aqui pra ficar mais fácil, né? Mas, ó, já tá começando a fluir, né? Agora eu acho que eu vou levantar a primeira build aqui, é um pouco trabalhosa, vai usar todos, quase metade dos meus blocos de calcita. Vou ter que pegar alguns blocos de tufo e o resto, esses pilares de quartz e vou ter que fazer, eu tenho que fazer mais troca agora e pegar mais esmeralda também. E vou ter que fazer mais coisas. Mas eu acho que a partir de agora tá começando a ficar mais prático, né? Bom, de qualquer forma, já já mostro pra vocês tudo. Pera aí. Acho que eu vou fazer uma timelapse. Essa parte eu acho que vale a pena fazer uma timelapse, então vamos de timelapse. Meu Deus do céu, mano, que da hora que tá ficando, mano. Obviamente é só a primeira build de muitas que vai ter aqui nessa corrida de cavalo. Porém, mano, vocês viram no timelapse? Tá sendo uma função enorme e trabalhosa, mas tá ficando muito da hora. Cara do céu, tá gostando demais. Olha isso aqui, mano. Olha esse castelinho. Deixa eu vir aqui pra vocês verem que linda, mano. Mano, olha isso daqui, cara. Que da hora, mano. Olha isso daqui. Esse primeiro castelinho aqui, ele tem o interior. Que é o interior que até funciona esse interior. Que é o seguinte. Aqui vai ter uma pod e tudo mais, ó. Aqui é uma corrida de cavalo, né? Então, imagina o seguinte. Você tá correndo aqui com o seu cavalo, já tá tudo fechado. Você vai ter que parar e abrir. O que você faz? Você vai dentro do seu cavalo e tum. Você acertou, abriu, passou e ele fecha depois, mano. E daí você continua fazendo a corrida, né? Aqui vai ser perto do final. Mas, mano, muito da hora, né? Tudo interligado. Obviamente, não tem decoração interna alguma aqui, por causa que não tem um porquê, já que não vai participar do mapa isso. Mas, mano, já tá indo, né, cara? Que da hora. Enfim, eu vou chamar o Alquinho pra ver. E depois eu vou buscar um montão de Soul Sand, porque ali vai ter uma parte que vai ser tipo uma mina, tá ligado? Que vai ter um atalho e uma parte que é sem atalho. A parte sem atalho, eu quero colocar muita Soul Sand pra ficar lerdo, tá ligado? Então, a gente vai sair buscar um pouco de Soul Sand. Mas, vamos ver se o Alquinhos é disponível pra mostrar pra ele. Que eu queria ver a opinião do Alquinho, né, mano? É importante pra mim. Olha o Alquinho ali, gente. Ô, Alquinho, bom, mano? Bom, mano, Lajota. E aí? Ô, lembra que eu falei que ia fazer uma corrida de cavalo? Uhum, lembro. Então, tá dando mais trabalho do que eu pensava aqui. Acho que vou caçar o dia inteiro nisso. Mas, a parte boa é que a primeira build, que é a maior, já tá pronta. Você quer dar uma olhada lá? Quero, mano. Hum, eu tô curioso. É, peraí, Alquinho, Alquinho, entra no grupo. Pronto, entendo. Tá, Alquinho, é o seguinte. Vem até o túnel do Pedrugs aqui, o túnel pra Vila Varzia 2. Chegando. Tá, você tá vendo aqui, logo aqui. Eita, Preula, tem um bagulho gigante. É, esse aqui é um muro, porque a Nogal vai fazer a construção dela aqui, pra um não dar spoiler do outro, entendeu? Mas, ó, passa o muro que você vai ver a primeira build logo agora. O que tu achou? Obviamente não tem interior, porque como é uma corrida de cavalo, não tem porque ter interior, né? Mas, quem você achou da primeira build, mano? Nossa, tá muito bonita, velho. Da hora demais, né, cara? Nossa, eu adorei essa paleta. Caraca. Sim, então, é, obviamente, né, não é uma construção minha, porque eu não sou builder nem nada demais. Só que eu mudei toda a paleta de bloco, então, que bom que se falou bem desse ponto, né? Nossa, ficou muito bonita. E ela é, tipo, representa o quê? É a sede do bagulho de corrida? Não, é só uma decoração de uma parte que o que ainda vai passar. Tipo, como vai ser uma corrida de cavalo, logo atrás da gente vai ter uma ponte aqui. Daí a gente vai passar com o cavalo aqui, ó, e tô. Daí você apertou aqui, abriu, e ó, passa um tempinho, ela fecha. Então, tipo, você pode atrapalhar seus inimigos, tipo, é um bagulho bem legal, sabe? E daí aqui vai ter uma entrada pra saída, mas vai ter muita coisa ainda. Mas, tipo, é uma das partes. Tá incrível, eu achei muito da hora. Esse tipo de corrida que tem ambientação, tem cenário, nossa, Lajota, é muito foda. É, muito louco, né? E agora, tipo, eu vou fazer uma das partes iniciais da corrida, que é o seguinte, nela vai ter uma área que você pode ou acertar uma flecha e entrar num atalho, ou você pode não acertar a flecha, ou só não ir pelo atalho, e você passa por uma área que vai, tipo, ter uma área de mineração, tá ligado? E daí nessa área vai ter cheiro de solsende pra andar devagar. Eu vou ir buscar solsende agora pra isso, mano. Boa, boa, bacana, gostei, conceito. Bom, mas é que eu queria muito mostrar pra você, mas conforme for fazendo mais coisa, eu vou te mostrar, não pode ser? Tá bom, pode ser, ou eu gostei demais, eu quero ver o resto sim. Não, você vai ver tudo. Tá bom, obrigado, amigo, até já, já. Vou lá pegar solsende. Você tem solsende sobrando? Ah, vou ir buscar então. Tchau! Tchau! Bom, olha o que eu gostei, então eu já tô muito feliz, pra ser sincero. Agora vamos buscar nossas solsende, que a gente tem que acabar esse bagulho ainda hoje. Bom, estamos aqui no Nether, logo na entrada do Nether tem várias solsende, né? Mas eu vou pegar dali, só pra não estragar a entrada do Nether aqui. Eu acho que uns 3, 4 packs de solsende normal já vai dar. E, mano, eu tenho velocidade das almas na minha bola, então olha a velocidade que eu tô correndo. Isso é muito engraçado, cara. Mas, ó, vai ser até que rapidinho, eu acho. Vamos lá, vamos lá, quebra tudo. Quantos que eu já tenho, será? Será que deu 5 packs? Eu vou pegar um pouco da outra solsende também, por garantia, né? Ainda não, calma aí. Caraca, mas, ó, pegar solsende é muito mais rápido do que eu imaginava. Eu achava que ia ser um processo trabalhoso e demorado, mas não, sendo bem de boas. O único bloco que eu tô com medo de acabar na build mesmo é a calcita, porque é um bloco bem chato de conseguir, mas tá fluindo bem também. O bloco de tufo, a putinha é bastante, tudo, tudo a gente, tipo, que eu tô usando nessa build de hoje, a gente já tem, tá ligado? Eu não tô entendendo que, tipo, não sei buscar praticamente nada. No máximo, eu tenho que pegar num baú ou algo do tipo de alguém, mas tá real, tá real tendo tudo, sabe? Então eu acho que foi a hora perfeita pra eu começar esse projeto. Tá, já tem mais do que eu vou precisar. Vamos embora daqui, meu Deus do céu. Gente do céu, estamos aqui, 4 horas e meia depois. Deu uma pausinha também, que eu ajudei a pôr gravar umas coisas do vídeo dele. Mas a segunda área da nossa corrida de cabalos está pronta. Tá dando muito trabalho. Mas tá sendo bem legal, pra ser sincero. Eu tô me divertindo fazendo. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá ficando. Minha letra não abriu do nada. Enfim, essa aqui é a segunda área, ó. Ela tem um pilar que vai dar uma conectada com esse daqui depois. Tem um alvo aqui que vai ter um sistema de redstone, que quando acertar aqui, ele vai abrir aqui, só que eu não fiz o sistema ainda, tá de boa, depois eu faço. E aqui é a área da mina, mano. Olha que da hora, mano. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto, cara, porque tá muito maneiro. Olha isso daqui. Eu não sei o nome dessa máquina aqui na vida real, mas é aquela máquina que levanta peso, tá ligado? Acho que é um guindage que fala, né? Tem um guindage que levantando o soul sand e tudo mais e ficou muito legal, né? Obviamente, a montanha aqui tá toda negociada, pois alguma montanha e tudo mais, né? Pra deixar tudo ambientizado bonito. Mas, cara, que tá ficando maneiro, tá. Saca só. Aí vai ter duas opções. Aqui vai ter um caminho que vai se ligar, e esse caminho vai ligar com esse daqui. E daí a pessoa vai poder ou acertar a flash aqui no alvo e passar pela passagem secreta aqui, que economiza tempo. Ou ela vai ter que passar por aqui, que é bem mais demorado, porque, ó, aqui é apertado pra passar com o avalo e tem a soul sand pra te deixar lerdo, tá ligado? E daí no final, a pessoa que tá aqui e a pessoa que tá aqui vai tudo se conectar. Enfim, obviamente, ainda falta muita coisa, mas tá fluindo, cara. E eu tô gostando, pra ser sincero. Gente, chamei o Elkirr pra mostrar pra ele também como que tá ficando lá. Eu acho que ele vai gostar pra... Eu quero que ele venha aquela parte. Toda parte eu vou mostrar pro Alquinho. Tem mais uma parte pronta, quer ver? Quero. Me segue. Aí, Alquinho, cola aí e vê a outra parte que eu fiz, cara. Tô chegando, tô chegando. Tomei lerdinho porque acabou meus foguetes e aquela crocodila da Samara usa todos que ficam no baú. Ah, é complicado, eu tô ligado, Alquinho. Triste, triste. Alquinho, eu não aguento mais. Como você consegue construir a canção ativo? Nossa, né? Ô, peraí, peraí. Eu tô vendo um negócio interessante ali. Ó, ó. Aqui vai ser mais um caminho. Vai ter um caminho com passagem secreto, que eu não fiz a redstone, que quando você tá aqui vai abrir ali. E pra quem errar, vai ter que passar aqui pela soul sand devagar, ó. Nossa, que da hora, mano. Esse lugar de mineração tá muito da hora. É, você achou da hora? Parece aquelas coisas daquelas montanhas russas, tipo, de canyon, tá ligado? Tipo, que parece um carrinho de mina. Sei, sei, tô ligado. Parece mesmo, né? Cara, aqui, ó. Eu tô cansado, Alquinho. Imagino. Essas construções vão trabalho. E olha que legal. Eu tô vendo que sua corrida vai ter diferentes cenários. Tem aquele cenário, que é mais bonitinho, mais fantasy. Tem esse cenário que é a área de mineração. Então vai ser, tipo, hype. Não, realmente, realmente. Mas, Alquinho, eu tô pensando aqui, cara. É tanta coisa que eu não sei nem mais, tipo, o que fazer. Porque eu tô pensando, tipo, o vídeo pode acabar ficando o vídeo inteiro só time-lapse, ou pode ficar só ficando o corte de eu construindo. Eu já tô confuso aqui. Muita coisa. Sei lá, você pode misturar as duas coisas. Você construindo com umas time-lapse, você comentando por cima e falando quanto vai ficar da hora essa corrida. Pois é, eu tô fazendo isso exatamente agora, cara. Mas, tipo, mesmo assim, eu tô ficando louco, Alquinho. Oi, esse paredão aqui. Ah, então, até comentei com o pessoal, tipo, como a construção é muito grande e detalhada, eu tô fazendo tudo com aquele bolezinho de esquemática, né? Aí, aos tempos, tipo, vou moldando aqui, e depois eu vou arrumar a montanha tudo. Acho que é mais fácil arrumar a montanha depois do que agora. Depois só tá com a picareta aí, uma pá boa, já era. É, eu acho que arrumar o terreno é a parte mais fácil, tá ligado? A parte mais difícil é a construção. Pô, mas eu gostei muito. Eu gostei do formato desse guindaste, tipo, eu nunca tinha visto uma mina de Soul Sand. Pois é, né? Eu achei mó da hora também, cara. Muito maneiro, né? E Soul Sand é rapidinho de pegar. Eu achei que ia demorar, mas foi dois palitos pra pegar. Eu peguei oito pé, que acho. Até sobrou, cara. Caraca. Pois é, muito fácil. Você vai usar bastante, né? Não, já foi tudo. Não vai usar mais, não. E a partir dos caminhos de ficar lento? Então, essa é a parte aqui. Não é muita coisa, não. No caso aqui, ó, o outro. Olha aqui, o caminho da passagem secreta já é um caminho reto, tá ligado? Então não precisa ter muita coisa aqui no outro, sabe? Ah, tô vendo, tô vendo. Pô, legal. Enfim, aqui, eu vou fazer mais parte que depois a gente fala, tá bom? Tá bom, eu posso testar a passagem secreta? Ela não tá pegando ainda. Ah, então tá, depois eu sei. A redução é chata, eu vou deixar por último. Beleza. Tá, tchau, amigo. Eu não mostro isso muito no vídeo porque eu não acho que é tão legal assim. Mas funciona assim, ó. Ele mostra exatamente onde tá o bloco que eu tenho que colocar e onde eu posso pôr. Por exemplo, aqui tá vermelho e aqui tá errado. Então eu sei que agora tem uma pedra aqui. Ah, eu não tô com meus blocos de construção aqui agora, mas, por exemplo, se eu colocar uma pedra aqui, ele vai simplesmente sumir a pedra. Então eu consigo saber onde tem que colocar minhas coisinhas pra ficar um pouco mais fácil, tá ligado? De qualquer forma, como vocês estão vendo aqui, aqui eu vou usar, fazer a ponte que vai entreligar da área de cá pra área de lá e essa ponte aqui, ela tá toda soterrada no momento. então a gente vai abrir um buraco de TNT e eu achei que ia ser legal mostrar pra vocês, porque, tipo, eu não vou cavar toda hora que vai precisar aqui da maior trabalho, né? Então, nós vai de TNT, né? Eu queria mostrar porque eu acho que ia ser legal. Bom, deixa eu ativar desse lado aqui pra não dar problema com essas construções daqui, né? Pronto, assim. Ó como já tá abrindo espaço, tão vendo? E, ó, até agora que eu já tenho essa base um pouco mais fácil de como fazer as coisas, é só basicamente eu ir cavando aqui, olha, até, ó. E, ó, a ponte vai ficar mais ou menos assim. Depois eu arrumo o terreno embaixo, agora eu só quero a área da ponte mesmo. Então eu vou ver toda a área que eu tenho que tirar pra depois começar. Então vamos fazer uma timelapse maneira aqui dessa área que eu acho que vai ficar legal, ó. Ah, e só pra mostrar pra vocês o que eu tô usando TNT, mano, olha esse pouquinho de coisa que eu fiz e olha quanta terra vem no meu inventário, mano. Eu cheguei no nível que eu tô jogando fora terra. Tipo, eu já tô com tanta terra que eu não tenho mais onde guardar. Eu chego aqui em alguma hora, eu termino de quebrar as coisas, eu venho pra cá assim, ó, só jogo. E esperar ela sumir. É literalmente isso que eu tô fazendo, pra vocês terem ideia. Enfim, bora lá continuar, vai. Gente, terminei a ponte. Vou mostrar pra vocês o que eu quero que o Alquinho tenha uma reação junto. Vamos ver se ele entra aqui no grupo. Só aguardar ele entrar no grupo na hora que aparecer a skin dele ali na esquerdinha significa que ele entrou, daí a gente pode falar com ele. Oi. Amigo, terminei mais uma parte. Me encontra no túnel aqui pra você ver. Tô indo, tô indo. Eu tô com foguetinho, vou chegar rápido. Beleza, beleza. Eu mostrei pro pessoal o mod da esquemática pra eles verem como que funciona mais ou menos, que tipo, como que eu faço pra ser banho e colocar cada bloco. E daí eu fui mostrando, eu usei umas TNT pra abrir espaço, ficou muito da hora, cara. E eu terminei quase tudo, cara. Tipo, falta uma build grande agora e depois só fazer os terrenos. Vem cá pra você ver, cadê você? Eu vou chegando, ó. Tô sobrevoando aqui, ó. Eu tô no túnel, eu tô te esperando aqui. Tô vendo a ponte, hein? Cadê você? Eu já tô aqui. Ah, você tá na ponte já? Aham. Deixa eu chegar aqui, então. Cadê você? Aqui, ó. Aqui, aqui, dessa direita. E aí, mano, o que você achou da ponte, cara? Caraca, que hype. Ô, eu gosto desse estilo de ponte, hein? Meio rústico, com os matinhos pendurados. Nossa, bem as alé essas coisas, né? Isso que eu gosto, cara. Então, aqui, ó. Eu gostei muito desse negócio em cima. É, bora, né? Ó, por falar nisso, não sei se você tem aqui, mas toma alguns aqui já pro futuro, vai que é útil, né? Pelo menos eu gosto muito de usar. Ó, aqui, aqui é uma das partes finais da corrida, saca só. A pessoa vai pra passar com o cavalo aqui e vai conectar com aquela parte ali que eu te mostrei no começo, lembra? Ah, tô ligado. Lembra que ela vai lá e vai pro final. E também tem uma parte que vai conectar que vai passar por baixo da ponte aqui, ó. Daí você vai poder pular com o seu cavalinho aqui, ó. Que da hora! Ô, e tem os obstáculos com água e tudo mais, mano. É, mano. Ó, aqui, ó. Essa é a ponte, mano. Essa aqui ficou da hora, hein, cara. Ó, mas eu vou te falar, ó, aqui, ó. Agora eu vou levantar mais uma build gigante logo aqui atrás e depois tá praticamente pronto, cara. Tá quase no final. Caraca! Ô, mais uma build bonitona. Vai ser tipo aquela? Cara, vai ser mais ou menos. Vai ser tipo três pilares extremamente largos tipo desse bloco aqui com bastante pedra e musgo, tá ligado? Uhum, vai ficar bonitão. Vai ficar, ó, esse lugar vai ficar lindo lá, Jota. Ó, nova adição incrível para a Vila Várzea. Não, realmente vai ficar maneiro aqui. Mas, ó, já tá meio tarde, cara. Já tá ficando de noite, então eu só vou fazer aquela parte lá e vou dar uma descansada. Então, se você tiver online, eu te mostro, tá bom? Mas até depois, amigo. Ah, eu te dei esse daqui? Deu. Ah, tá, tá, tá. Aqui eu deixei separado pra poder te dar mesmo porque achei que era legal. Enfim, tchau, amigo. Tchau, bom trabalho, hein. Obrigado, você também. Valeu. Então, gente, igual eu falei com o Alquinha. Mano, a putz tá muito da hora, sério. Falta só uma build ali que nós vamos fazer ela agora e depois dela eu vou dar uma sonequinha pra continuar amanhã porque tá ficando tarde já. Enfim, bora levantar essa última build aí. E bom, gente, como eu vou fazer a outra parte da build, agora eu vou lá na minha shoker box e vou guardar esse montão de tralha e vou buscar mais TNT que aqui não é o suficiente. Pronto, ainda bem que essa aqui tá vazia. Eu posso jogar tudo pra cá e só pegar o Q ult, mano. Só que eu vou atrás de mais TNT antes e vou começar lá de novo, né, mano? A gente não para, né? O Q baga é louco. Bom, a próxima build é bem aqui, ó. Não é tão longe não, na real. Ela vai fazer uma conexão de uma parte que vai passar pra cá e uma outra que vai passar pra ponte. O problema é que, como vocês podem ver, é uma torre e ela parece que tá submersa porque tem que colocar muito a TNT aqui. Então, eu queria mostrar pra vocês fazendo isso. Tá, deixa eu sair daqui porque eu acho que vai dar ruim, né? Ah, bem melhor. Ainda falta muito, mas já tá melhorando, né? Ai, vou morrer! Bom, vou terminar explodindo daqui pra abrir uma área boa pra poder fazer a build e daqui a pouco eu volto. Meu Deus do céu, achei que ia dar ruim. E bom, fiz a primeira parte que depois da explosão que é essas partes só de cavar terra aqui, essas partes mais chatinhas, né? Bonitinha. Ó, essa parte aqui bem simples. Aqui eu não vou fazer ainda por causa que eu não salvei essa parte pra poder fazer. E deixei só a base da construção. Agora eu vou levantar ela junto com vocês numa timelapse maneira. Ai, eu iluminei aqui. Agora eu só vou levantar essa parte aqui da construção que falta com vocês numa timelapse maneira e daí finalmente a gente acabou por hoje. por hoje eu vou dormir, mas amanhã eu vou continuar e esse vídeo só vai acabar com esse negócio pronto. Fica uma corrida de cavalo maneira. Mano, agora isso daqui tá dando a responsa, mano. Olha essa vista. Passando pela ponte, chega às três torres. Mano, que da hora, mano. Que da hora, mano. Mano, que projeto cantativo, mas que da hora, mano. Eu sinceramente, tô chegando no ponto de eu não aguento mais, eu só quero acabar isso daqui, mas tá muito da hora, mano. Mal posso esperar a hora de poder fazer a corrida de cavalo com a galera, mano. Vai ficar muito show. A questão é, mano, agora eu já terminei todas as builds. Basicamente, a única coisa que falta é, tipo, interligar esse caminho com esse e um caminho que vai vir daqui pra lá. Então é só interligar caminho. Então o que tinha esse vídeo pra fazer já acabou. Ele já tá bem tarde. Então eu vou dar uma dormida. Vou fazer esses caminhos. E amanhã, que no caso pra você, daqui a pouquinho, eu volto com esse projeto completo pra gente poder ver. E também vou arrumar montanhas aqui, essas bolhas, né? Mas enfim, vejo você já já. Beleza, galera, estou em outro dia. Realmente passou um tempo gigantesco. Já são três da tarde, então já passou mais de suave. Doze horas, quinze horas, sei lá quanto tempo. Meu grande amigo Elcor me ajudou pra caramba nesse projeto, nessa finalização do projeto. Gostaria que todo mundo passasse no canal do Alquinho, deixar um gostei lá, fortalecer, agradecer. O Alquinho PVP é brabo. E mano, esse projeto está surreal. Vale lembrar que não é uma construção criada por mim. Eu peguei do mapa do Hermitcraft, mas eu quis ser criar aqui porque eu achei muito da hora. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como ficou e depois eu vou chamar o pessoal para fazer uma corrida de cavalo aqui no Minecraft. E bom, esse foi o resultado da nossa corrida de cavalos no Minecraft. Olha que vista fenomenal e incrível. Olha quantas coisas, quantas partes para jogar, pensar, olhar. Tem muita coisa nesse mapa e ele está muito maneiro, mano. Eu vou mostrar para vocês como é o percurso para ficar mais legal ainda agora. E vai funcionar mais ou menos assim. Olha, na real, eu vou buscar o meu cavalo para fazer aqui, já que é um local para cavalo. Pronto, peguei aqui meu cavalito bonitinho moletom e agora vou entrar na área da corrida para vocês verem mais ou menos como funciona ela. Na hora que eu for correr com todo mundo, eu vou fazer um bagulho bem legal. Vou gravar com replay mod, vou pedir para eles gravarem a visão deles, mas vai ser um bagulho bem show. Bom, a corrida funciona mais ou menos assim. Eu vou colocar fogo de artifício para sair aqui depois, tá? Aperto o botão, toca a música e... Foi. Daí, tipo, por exemplo, aqui tem um pit stop, galera, que a gente pode parar e pegar aqui, ó, poção de regeneração para quem estiver perdendo vida. Mas no caso, eu deixei desativado. Daí a gente vai continuar passando por aqui. E quando a gente pisa aqui, ativa a água aqui. E daí, quando você passar aqui de novo, desativa. Então vamos supor que eu passei e quando eu estiver sem água, quem estiver aqui atrás de mim vai pegar água para atrasar. Legal, né? Vai ter uma descida aqui normal. Continua um pulinho maneiro, outro pulinho maneiro e uma porta que fica abrindo e fechando. Acho que eu vou diminuir o tempo que ela está muito devagar. Mas essa porta aqui fica abrindo e fechando para deixar confuso. Um parkourzinho de cavalo. E aqui tem uma divisória que você pode ou passar por aqui, que é o caminho lerdo, olha. Você passa de boas. Daí que só tem uma parte normal pra você andar mesmo com o bloco de slime. Bem normal. Ou a pessoa vem por aqui, olha, e acerta a flecha ali. Acertando a flecha aqui, aqui abre, daí ela vem pra cá e pode cortar o caminho. Chegando nessa parte, ela pode pular no bloco de fena aqui para levar um dano reduzido. E aqui, olha que legal. Ela tem que passar, então, abrindo as portas correndo. Porque se ela demorar, ela vai cair. Então vou simbolizar o caindo para vocês verem. Se você cair, você vai ter que dar a volta aqui. Não é tão demorado, mas é mais lerdo, né? Chegando aqui, você só vai reto e o parkour vai te jogar. Uma partinha de passar na água, porque sim, é legal, é maneiro. Tu corre mais. E sempre que tiver esses alvos aqui, você pode atirar. Você pode ir a coisa boa ou ruim, mas eu não vou mostrar aqui, não. E tu continua passando aqui de boassa. E a gente já deu a volta nessa área aqui nesse tempo. A gente passa por aqui bonitão. E aqui vai ter uma porta fechada. Se você acertar o alvo, ele abre e depois fecha. Aí aqui tem um bagulhinho só para você não errar o caminho para você não bater no arbusto. E aqui tu terminou a primeira volta. Aí aqui tem uma área para você poder mudar a roupa dos seus animais. Então eu vou fazer o meu cavalo agora tem uma armadura roxa. Olha que pânico. Ah, da hora demais. A única coisa que faltou mesmo aqui foi uma cerca para poder estacionar o cavalinho, né? Eu vou trazer alguma cerca para a gente poder botar nossos cavalos aqui. Agora eu vou chamar a Sam e o pessoal. O Sam, o Elcor e quem mais puder para poder participar da corrida. Pessoal, pessoal, parem de briga, parem de briga. Olha ele, os caras estão matando o meu cavalo. O cavalo do cara, vai. Eu não, eu estou de boa, eu não estou fazendo nada, velho. Eu não estou fazendo nada com o C, velho. Olha, ela bateu na espada. Não, escutem, escutem, escutem. Eu estou há mais de um dia trabalhando numa corrida de cavalos. Eu terminei o Alquim e me ajudou em grandes partes dela e eu queria fazer a primeira corrida com todos vocês. Então eu acho que a graça do negócio é sempre envolver alguma coisa que todo mundo perde algo e ganha algo. Já que todo mundo aqui tem conta no banco, vamos fazer uma coisinha simples. Todo mundo que perder, paga cinco para o vencedor. Então vamos supor, se o Elcor vencer, ele vai ganhar cinco do Knight, cinco mil e cinco da Sam. Se você não vencer, é a mesma coisa, entendeu? Olha, gente, quem não tem dinheiro na conta do banco, quem tem quatro reais e dezenove centavos. Quem tiver quatro, tá bom. Quem tiver quatro reais, vai ter que ficar devendo alguma coisa para o ganhador dele e a pessoa que vira para escolher. Tá todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo, tá bom, tá bom, tá bom. Tem como passar por aqui, eu acho. Acho que por aqui assim, eu acho que tem. Ah, mas tem. Olha aí, eu tenho certeza. Ó, eu venho por esse lado. É por causa que o vídeo vai demorar para sair, é para não dar spoiler, entendeu? Ó, pessoal, aqui é a largada da corrida. Não apertem o botão. Quem quiser, aqui tem coisas para cavalo, como armadura, armadura colorida, cenoura, sela. E eu gostaria que todo mundo, se possível, ficasse com armadura invisível ou sem armadura. De preferência, tirem a elytra, bem, bem, bem de preferência. Peguem uma besta e um pack de flecha. Ah, não, eu sabia que ia ter... Ô, LG, eu estou sem peitoral, tá? Eu também estou sem peitoral. Eu estou sem armadura também. Você não tem nada de armadura, Quinho? Ah, eu consigo colocar, mas eu não tenho nada invisível. Ah, acho que não vai ter problema, não. Tá, a corrida funciona mais ou menos assim. Os únicos itens que vocês podem utilizar é comida para comer e a besta. A ideia da besta é não ficar atacando o amiguinho. A ideia da besta é basicamente aqui atrás, como vocês podem ver, ó, tem um alvo. Se você acertar a flecha nesse alvo, não é para acertar. Vai, pode cair alguma coisa. Pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Vai de vocês. Também tem partes do mapa que tem atalhos que são ativados por essas bestas, tá bom? Tá bom. Ok, o que ganha? Tá bom, tá bom. Vão ser três voltas. Basicamente, você tem que seguir o percurso. Se você ver que, tipo, aqui tem um muro, você não vai pular esse muro. Você vai seguir o percurso normalmente ao passar três voltas. Tá ótimo, já ganhou. Então, cada um conte as próprias voltas de preferência. Tá bom? Eu já fiz três voltas aqui. Ganhei, 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 ganhei. Ou sem se você, mas são os amiguinhos, tá? Tá, pode encostar no muro. Ah, e, Obis, por exemplo, se eu tiver um parkour, uma água, vocês podem pular. Agora, tipo, se tiver uma cerca tipo essa aqui, ó, daí não, daí não, daí não. Peraí, 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 eu tô vendo, ó, só tira uma dúvida ali. Eu tô vendo dois caminhos ali. Sim, algumas vezes vão ter dois caminhos, alguns sendo atalhos e outros não. Nesse caso, como tem mais de uma volta, deixa eu até ativar, obrigado por me lembrar. Aqui é um pit stop, vamos supor que você tá com pouquíssima vida e tu tá pra morrer, ou o teu cavalo também. Você basicamente pisa na pressure plate, espera que ela vai atacar a poção e vai abrir a porta pra você passar. Mas, poção é cara, então se não tiver precisando, não passa não, tá bom? Sem falar que vai atrasar vocês, porque vocês não podem pular dali. Tá, é aqui, ó, vem aqui no meio, porque eu tenho que apertar o botão. Isso, pit stop de cavalo, hein. Tá, tá todo mundo gravando, tá todo mundo pronto, né? Sim, oi, oi, eu posso entrar pra apostar em alguém? Porque apostar em alguém? Quero apostar em mim, Pedrux, apostar em mim. Tá, mas, ó, Pedrux, a regra é o seguinte, vamos supor que eu ganhe, tá bom? Todo mundo vai ter que me dar cinco reais. Então, tipo, se você apostar na pessoa errada, você vai ter que dar cinco reais também. Beleza. Tá, e o que você quer apostar? Calma aí, calma aí, deixa eu verificar aqui. Tá ligado o que você vai botar, né, Pedrux? Calma lá, calma lá, Naitão, calma lá. Tá, você sabe onde que é, né, Pedrux? Vem de lá e entra aqui, só vai demorar. Mano, quem tá tirando bola de neve aqui, não faz parte do percurso não. Vem de nada não. Pô, os caras tão agredindo já. Mano, ó, Nait, vamos se controlar, Nait. Ó, o Nait vai ser desfacificado. Desculpa, mano, desculpa, velho, é mais forte do que eu, é mais forte do que eu. Eu tiraria, se ele ganhar, é trêszão, o cara quer pagar pra ele, tá? Né, cinco reais não. Ué, ele tá preocupada, não se garante não? Nossa. Mas você tá tirando os outros, só tirando os outros que ele se garante, tá, Naitão? Tá bom, cadê o YouTube? YouTube? Calma aí, tô chegando. Não aguardo. Ô, Pedrux, você quer aproveitar e também ficar, tipo, aqui na largada, ajudando a contabilizar as voltas de cada um? Pode ser, pode ser. Tá, então são vocês quatro, né? É, somos nós quatro que estamos correndo. Exatamente. É, deixa eu verificar os competidores aqui, com licença, do cavalo, por favor, por favor. Ah, você quer sair do cavalo? Não, ah, você quer avaliar os cavalos. Olha que legal. Ó, ó, eu já digo, eu já digo uma coisa, pera, eu posso fazer minha defesa aqui? Ah, não! É, aham. Mano, o Pedrux tem um mod que ele vê a velocidade de todos os cavalos. Eu aposto na Sam, a Sam vai ver. Ah, não! Gente, já é confirmado que a velocidade é mais rápido. Tá bom. Pedrux, tem esse botão aqui, aperta ele e fala três vezes, não, só aperta esse botão aqui. Tá bom, vamos lá. Conta as voltas, vai ter musiquinha, pode ficar tranquilo, só aperta o botão. Tá, tá. Três, dois, um, vai! Aê, começou! Corre, corre, corre! Corre, corre! Ah, meu Deus do céu! Ah, não! O quê? Meu Deus! Ah, meu cavalo fica dando grau! Eu tô preso! Eu tô preso! Ah, eles lá atrás, eles lá atrás! Ah, não! Vem, parkour! Eu tô morrendo! Aê, acertei, acertei! Parkour de cavalo? Meu Deus! Ó, Pedrux, tira a tosse de mim, Pedrux! Tira a tosse de mim! Calma! Não, cai na água! Me ferrei! Não! Cadê eles? Aê! Não, Nath! Meu Deus, mano, parkour de cavalo! Que que é isso? Oh, não pode acertar a flecha em mim, Nath! Eu não devia ter apostado no cavalo, eu devia ter apostado no competidor, mano! Tu era o quê? Não abriu o bagulho! Esse caminho? Descafado! Vai, vai! Passa aí, Nathão! Passa aí, Nathão! Ô, safado ruim, para que você ia! Que ódio! Que que é isso? Tem um caminho de saída! Tem um caminho de saída! Tem um caminho de saída! A nossa parte é ruim! Calma! Eu não acho que você devia estar participando, isso não é justo! É, o LG faz o caminho! Você sabe o caminho! Sobe, cavalinho! Sobe! Tchau, Ligete! Tchau, Ligete! Ó, 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 ó! Nu, Pedrux, você não tá ligado como... Nossa, eu passei muito o LG agora! Caraca, mano! Não! Que que eu passo aqui? Eu tô preso nessa parte, velho! Calma! O alvo ali, Sam! É só apertar o algo! Parabéns, Nathão! É difícil! Você fez um enigma junto com a corrida de cavalos! Mano, eu falei, tem vários alvos! Uma volta para a Sam! Mano, eu não consigo passar das plantinhas! Uma volta para o LG! Mano, o pior é que eu perdi vida, eu acho que talvez vou ter que usar pit stop na próxima volta! O pit stop, que da hora! Ó, ó, a traquinagem! É traquinagem! Ai, meu cavalo de fio não do nada! Valança! 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 Uuuuh! Ah, mano, é muito difícil falar com o cavalo, velho! Ai, eu acho que eu aprendi isso também! Não desiste, não, Sam, pelo amor de Jesus! O Pedrux, Pedro, é sempre pra você não, tá? Sam, Sam, quando eu olhei pra você, eu falei assim, você é uma competidora nata! Ah, eu tô passando! Quando você olhou com o seu mod, né, você falou, pô, mano... Eu botei fé que você ia, mano, e você vai! Caraca, mano, acabam as palavras de incentivo, velho! Não, tem que colocar até uma música emocionante aí, na moral! Pô, eu acabei de descobrir que eu tava indo pro lado errado, por isso que eu não conseguia passar pelo bagulho! Por isso que estranhei, porque eu não passo nenhuma... É só abrir a Trapidora! É o quê? O que você falou? Tinha até uma portinha no caminho que era só abrir ela! Ah, amigo, eu achei que eu não podia interagir! Calma, que ódio, velho! Não, essa pode! Ah, beleza! LG, por que um porfú, velho? Faltou, faltou contando, hein! Mas eu falei que pode! Oi, uma só que! Mas você tá aqui ainda! Na parte das plantinhas, eu me confundi e comecei a voltar! Mano, eu passei do pergulho agora, velho, que ódio! Sam, cadê você, velho? Mano, eu vou parar no pit stop, eu vou parar no pit stop! Tô chegando, eu tô chegando! Yes! Para no pit stop mesmo! O Night tá em primeiro lugar, por enquanto... Não, não, não! Fala ali! Que cavalo é esse? Treinado? Uh, uh, uh! Não! Pedrux! Abre, abre! Vamos, Night! Vamos, Night! Não! Calma, calma, calma! Calma! Não! Night, para! Para de passar, Night! Para de passar! Pelo amor de Deus! Ah, agora já era, pelo amor de Deus! Como que tá aí atrás, né? Como que tá aí atrás, Night? Pedrox! Como que tá aí atrás, Night? Minha cabeça dói! Nego, volta pra mim, vai! Ai, bosta! Valeu, Night! Ué? Youtube, eu não aviso, velho! Você não tá confiando no Youtube, Pedro! Não, eu tô confiando, Sam! Mano! Uma passagem secreta pra ele pegar! Tem passagem secreta? Tem, eu falei que tinha! Cara, eu sabia de tudo! Ninguém me falou nada! O LG sabe de tudo, velho! Eu fiz um mapa! É meu! Sam! Cadê você? Não tô te vendo! Ô, Pedrux, por que você tá se preocupando? Que volta eu tô! Que volta eu tô! Que volta eu tô! Mano! Oi! Não! Sério? Me tira, me tira! Não! Não! A gente ganha! Ok! Deleza! Falei pra você ligar! Ô, Pedrux, Pedrux, você não tem ideia! A gente resolve isso aí depois, Sam! Pode cair, pode cair! Ô, Pedrux! Nossa, vocês vão pagar na fita de mim então, velho! Que felicidade! Ó, eu tenho o modo de observar os cavalos. Pra você ter uma ideia, você tinha um cavalo com velocidade de 13. O máximo é 15. Caraca! Meu Deus! O resto aqui, o resto aqui tinha cavalo de velocidade 9. Ah, cê é chegando! É, na hora que você pensou onde eu tava, eu tava naquelas bagulho de planta que cai, tá ligado? Que ódio, velho! Eu fiquei muito travado nas plantas que caem, velho! Não, o que mais me travou foi o Sparkur, que ódio! Ó, quem quiser, tem laço aqui e tudo mais. Não, eu ganhar desse é justo, eu fiquei até zoando uma parte lá. Mano, muito bom! Na moral, gente! Ô, mas eu achei da hora, LG! Quero meu Pix! Quero meu Pix! Não, realmente! Vamos, todo mundo manda a língua! Ô, LG, LG! Peraí, ele tá roubando meu cavalo, LG! Ai, é contigo! Bom, gente, muito obrigado por participarem da corrida, espero ter gostado, vejo vocês em mais eventos, tá bom? E quem quiser guardar o cavalo ali, tá no local, tá bom? Enfim, é nice! Tchau!